Chega Serve algo pra comer Tem cajica, tem mufete Com farinha de mousseque E pra estomar Bebebe, bebebe Chega, ventra, senta, não espera Serve algo pra comer Tem cajica, tem mufete Com farinha de mousseque E pra estomar Bebebe, bebebe Sem querer sair da moda Vem, segue a nossa onda És de casa, és família Que ninguém vai te instigar Sem querer sair da moda Vem, segue a nossa onda És de casa, és família Que ninguém vai te instigar Me leva, leva Me leva, leva Me leva, leva Leva, leva Me leva, leva Leva, leva Me leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva É da praxe o nosso semba Que zomba não vai falhar Sarrabulho com balaço É o som da maravilha É da praja o nosso semba E zomba não vai falhar Sarabulho com balaço É o som da maravilha Me leva, leva 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 Me leva Me leva, 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 leva Me leva Tchau, tchau.